Eu comecei a fazer cursos de filosofia na Associação Palas Atenas, que fui apresentado, e eu fui estudando, e fui fazendo curso de Kant a Platão, passando por hinduísmo, passando por várias coisas e estudando, estudando. Até um momento, por volta do ano 2000, mais ou menos, em que eu vi que todo esse estudo não estava migrando para nada, a não ser para mim próprio, para eu próprio. Então, aquilo estava ficando, toda aquela culturização, aquela coisa, tudo dentro, sem ação. E cada vez mais claro ficava de que não serve para nada, não vai te trazer nada mais se você não pôr isso para a prática, para outras pessoas. E aí, dentro da própria Palas Atenas, eu comecei a fazer alguns trabalhos. Pô, Luiz, você não gostaria de falar sobre esse tema na escola, no céu, ou na escola pública? Aí eu ia falar, dava uma palestrinha, sabe? E aí, nisso, eu fui começando a falar e fazer trabalho voluntário. Sempre ligado, no caso, eu sempre gostei de trabalhar muito cultura de paz. Nós, da Palas Atenas, tivemos uma carta branca do apoio do Procureira Esperança para escolher os temas, escolher os professores, o período. O período era mais ou menos pré-determinado e colher os frutos disso. Então, foi um projeto incrível, porque enquanto eu estava indo para falar sobre Gandhi, para falar sobre os ideais de Martin Luther King, na outra semana, estava indo outro para falar de ética, para falar de cultura de paz. E outro professor, então, ficou uma corrente, um projeto incrível, muito bem descrito, muito bem desenhado e executado, que nós fizemos em convite da Unesco e Criança Esperança. Porque somos parceiro, a Palas Atenas é parceira da Unesco há muitos anos. E nesta parceria, entrou esse convite do Criança Esperança. O meu papel foi muito gratificante, que falar de Gandhi e os ideais dele para essas crianças, esse céu, essa escola, foi muito importante, muito mágico também, pelo fato de que ter alternativa. Eles têm alternativa, que não seja um caminho de violência para conseguir as coisas. Então, isso tudo, esse projeto Criança Esperança foi incrível, porque ele nos deu a liberdade, a liberdade de montar esse projeto nas bases de cultura de paz. Então, foi muito legal a experiência mesmo.